Contra a Drafak dos argumentos, obviamente queria jogar mais, como todos, que todos estivessem na minha situação, mas acredito sempre que as coisas podem mudar e é nisso que foco o meu trabalho. Tenho a certeza que irei jogar muito mais de uma forma ou de outra, mas neste momento não é importante. Neste momento acho que estou cá, tenho que aproveitar estes dois jogos para mostrar ao selecionador que merece fazer parte deste grupo e é isso que vou aproveitar. O momento atual no clube não tira a minha confiança e a minha convicção que posso estar entre os eleitos do Mundial.